Hoje eu estou traçando o Gumby Darwin nos jogos Então vamos lá Eita, isso é da hora, hein? São fantásticos Dê um like e se inscrever no meu canal Agora vou criar vários vídeos de Gumby Darwin Estou formando outros O áudio utiliza esse aplicativo Você concorda com esses termos? De utilização política O áudio utiliza esse aplicativo Já está indo O Gumball Ele tá indo, quando o Gumball parar ele já tá indo Eita Para, vou morrer Como é que é tira? Eita 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 O dedo. O outro da hora. Se ativerem a pude se você partiu aqui. Que da hora. O outro da hora. Pega esse dinheiro. Três estrelas. O que é isso? É uma boca. Vamos lá gente. Esse jogo é bem legal. Achei ele um pouquinho chato não. Prendi agora direito. Como é que puxa ele? Como é que puxa ele? Achei. Vai para cá, para cá. Vai 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 para cá. É difícil um pouquinho esse jogo. Cadê aquele dinossauro? Vai para cá. Vai para cá. Vai para cá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vou pegar suas moedas, eu quero pegar o Darwin, só uma estrela, só uma, só uma né? Uou! Uou! Uma, uma! Vamos pegar! Tudo mais! Eita, olha aqui, né? É! Acho que eu peguei um chapéu pro Gambo, eu não sei muito bem, como é que eu tiro com esse jogo. Eu ainda tô aprendendo, gente! Se vocês saberem, vocês me mandam no comentário. Aumente o seu nível de experiência, XP para de tornar... Humente! Uou! Ai, é ci fogo no meu, oh, damn! Oh! Vídeo! Oh! Oh! Um peixe. O que tem é grande Tem que pegar também as moedas O que é que ele pôs a boa Peguei 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 A polícia ficou da mesma Gente, eu vou colocar o volume de jogamento nos comentários, tá? Se vocês quiserem jogar Toma, toma Pega eles Agora eu já estou aprendendo a jogar Eu prometo que vou pegar esse Darwin Vou pegar esse Darwin Pronto, a fase... Estou na fase 4, eu acho É, fase 4 Vamos olhar Vamos lá O que é que é fase fez? Nossa, tanto de fase, gente Beleza Olha Gente, olha Eu prometo que a gente vai acabar tudo isso E vocês vão ter que dar like Eu não vou acabar com a fase não Vai demorar pra acabar? Vai demorar um pouquinho pra acabar É 32? Então vai demorar um pouquinho Eu estou na fase 4 Tranquilha Bom dia Então Mac- Ai, esse fantasma é novo Nossa, ele tem mais vida Peguei ele Ele dá bastante moeda Ai, ele tem Peguei essas balas, faz a vida E a moeda E o carro O que ele tem que fazer E vai ter que seguir o carro Não vai correr não, só não vai correr O problema tem que desviar esse lixo Não vai correr Não, não Não, não Vamos lá Vamos lá Não, não vai desaparecer. O problema também é que a moeda se espalha, nem para ela ficar todas as paradas. Peguei, peguei. Isso é um caso muito difícil para matar. Peguei, peguei. Viva! A irmã do Glambo. Ametista. Você gostou desse nível? É tipo um lobo. Vamos lá. Fase 5. Vamos escolher mais algum poder aqui. Ah não, vai. Vamos juntar com o Glambo. O Darwin. Não, ele é muito caro. O Darwin é caro demais. É muito caro. Existe bastante dinheiro. Vou ter que juntar. O Darwin tem algum poder especial, gente? Será? Para ele ser tão caro assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar você e o Harry. Pega! 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 Pega essa aqui! Nossa! Eu não sabia que eu nem ia tocar vai não! Pega! Pega! Eita! Mais! 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 Pega! 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 Isto é de tempo pra cá! Tô morrendo Mano, esses diamantes que eu sei que quem vale Olha como tá morrendo Tipo, parece vermelho Olha, olha, olha Tem comida Nossa, agora ela joga mais coisa Deixa eu pegar o diamante Peguei Peguei Estou morrendo de novo Não tem como correr aqui atrás Ai, te mei O que é isso? É uma ave Não tem como correr aqui Não tem como correr aqui Peguei Não tem como correr aqui Peguei Não tem como correr aqui Quando eu vou parar Duas Três, três, três Ah, não, só duas Vamos lá, vamos lá Eu acho que eu esqueci de alguma moeda Por isso que eu não ganhei a terceira estrela Vamos dar alguma coisa aqui Seis Gente, eu acho que eu vou Ver o vídeo e depois eu falo E depois eu volto Gente, já consegui ver o vídeo Porque era bem rápido Vamos lá Que da hora Vai pra cima Ah Vai fugir não Tem que pegar as moedas Rápido Ó, tem uma coisa aqui Quer que eu cheguei Quer que eu cheguei Porque eu cheguei aqui Vou ver Ele vai ter a primeira vovózinha Acho que 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 eu cheguei Que moeda Que moeda Cadê? Eu só tô com pouca moeda Vou ver Vou pegar a pa-ra-ra Que cozinhe Com pouca moeda Ou não Quer que eu cheguei Ai meu Deus giro O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Estou indo todo. Eu vou jogar. Ei, come! 3 Agora o cenário até mudou Será que quando eu chegar na fase 10 Será que o cenário vai mudar de novo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Peguei, peguei Vamos lá, vamos lá Eu quero saber como é que pede ajuda Agora está como é noite Vamos lá Agora ela é level 4 Essa avelinha está ficando muito forte Ela está jogando 2 agora Ela jogava 1 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peguei você Peguei você 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 15 12 15 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20